E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Não é o futuro que eu desejo, mas é o que eu acho que vai acontecer. Qual que é o seu futuro? Futuro perfeito, utopia de Iberê. A minha utopia? Utopia de Iberê. Não, a minha utopia é a primeira galera parar de se matar, né? No Brasil já seria um grande avanço. Seria bom, seria legal. Já seria um grande avanço. Precisa se matar, né? Não, não precisa... E cara, eu fico imaginando se não tivesse violência no Brasil. Se não tivesse galera, essa diferença social desgranhenta e a gente tivesse mais tranquilão. Você quer mais, cara? Cara, ia ser um sonho. Você sai na rua, a galera jogando bola ali no terreno, entendeu? A criança pode andar na rua, velho. Porque hoje em dia a criança não pode andar na rua aqui. Só se for dentro do condomínio. Então, mas é ridículo. Só criança que tem dinheiro pra morar no condomínio que pode andar na rua. Total. É horrível. Se bem que quem mora na favela anda na rua e foda-se. Só que sofre as consequências. Mas tem uma porcentagem muito maior de dar merda com essa criança. Não, e aí, cara... Ou de tomar uma bala perdida. Tem um monte de criança crescendo trancada em casa na favela, entendeu? Porque é isso. A mãe não sai de casa pelo lado de todos. E na classe média, baixa, alta também. Pra caramba, entendeu? E você imagina quem mora nos bairros mais perigosos. A menina que quer estudar à noite. Que quer trabalhar de dia. Não pode, velho. Porque ela não pode pegar o busão e chegar e descer. Andar 500 metros pra chegar até a casa dela. Porque vai ter medo de ser roubada, estuprada, etc. Então imagina um mundo que não tenha isso. Que as oportunidades começam a ficar iguais, entendeu? Porque é isso. Você vai falar de meritocracia num país que a pessoa que mora no bairro perigoso não pode ir na escola porque ela não pode pegar o busão porque vai ser assaltada, entendeu? Eu acho que a questão é que a gente sempre vai ter problemas, só que são problemas menos básicos pra se lidar. Então uma coisa é você ter medo de morrer. Porque outra coisa é você ter que lidar com o seu psicológico uma vez que você tem todas as condições confortáveis pra viver bem. Você tem a sua alimentação garantida, você tem a sua moradia, a sua educação. E não é muita coisa, né, Cacê? Não é tanto assim, não é tanto assim. Você vai em países da América... Tipo, no Chile, você chega lá e já vê que a situação é bem melhor. Você consegue andar na rua sem medo, sabe? As coisas mais organizadas. O Chile, né, é a Europa na América do Sul. É, eu gosto bastante do Chile. Eu já fui pro Chile também. Eu acho bem organizadinho. É gostoso porque é um país parecido com o Brasil, sabe? Ele também tá na América do Sul, também é um país... Arquitetonicamente é parecido? Não, parece a Europa. Eu sinto mais... E uma coisa muito da hora do Chile, que eu fiquei fascinado quando fui pro Chile e descobri, que os cachorros no Chile são cidadãos. Sabia dessa porra? Não. Como assim? Foi tipo assim, contando bem pocamente a história. Na época lá do Pinochet e tudo mais, a oposição do Pinochet, pra tentar fuder com a popularidade dele, virou e falou assim, vamos falar que o Pinochet vai matar todos os cachorros do Chile. Aí os caras queriam implementar isso. Aí o que o Pinochet fez? Ele falou, a partir de agora todos os cachorros são cidadãos. Se você matar um cachorro, é como se você estivesse matando uma pessoa no Chile. Caralho! Tipo assim, você anda no Chile, você deve ter percebido isso, tem cachorro por todo lugar. Cara, eu tenho foto de cachorro dormindo no banco da praça. Tem casas. No centro do Chile, vários cachorros. Tem casas, assim, pelos parques. Tem casas pelos parques. Eu fiz um tour no Chile e o cara explicou a história. Porque eu virei pra ele e falei, cara, por que que todo lugar tem os cachorros? Tudo gordinho, tudo saudável. Você vê assim, tipo assim, a Paulista lá do Chile, um cachorro no meio da faixa, milhares de pessoas passando, todo mundo desviando do cachorro, assim, ninguém mexe, ninguém maltrata, porque eles são cidadãos. Porque vai ser processado pra caralho. E o governo disponibiliza moradia, alimentação, os cachorros são todos bem alimentados, tem por todo lugar. Eles cagam pra você, porque eles sabem que você não vai fazer mal pra eles. É muito louco, cara. Valeu, valeu. Eu achei isso foda. Eu amei mais o Chile por causa disso. A galera pode te checar aí, mas o tour lá me explicou que é mais ou menos isso que rolou, cara. Achei foda. Muito louco. Vira aquela sociedade dos animais ali, né? Se a gente conseguir... Eu acho que... Eu gosto desse rolê de você dar mais importância à vida animal. Tem um... Foi uma razão política. Política pra caralho. Completamente política. Não tem nada a ver com a vida dos cachorros. Mas o efeito que isso teve foi muito positivo. Uma prova é que a lei funciona, né? Põe na lei e esse negócio muda a vida das pessoas. É, cara. A galera, às vezes, mata cachorro a bica aí. A menos que você esteja proibindo alguma coisa. Uma canetada pra proibir alguma coisa não funciona muito, né? É em causa de distorções. As drogas estão aí pra provar que não funciona. É. Quando o cara quer, ele vai fumar a maconha dele. Ele vai usar. É muito louco. Porque eu lembro de conversar com um brother que morava na Holanda. Era um amigo em comum que eu tinha com uma amiga minha. E ele tava falando como é que era a parada. De que lá é tudo legalize. Tipo, todas as drogas possíveis lá na Holanda é meio que legalize. E você tem a opção. A galera pode checar. Acredito que seja isso mesmo. É o que ele me falou. Não sei se ele mentiu pra mim. Mas se você tem a opção... Tem que ter o instituto de checagem do flow. Não, sabe por... Tem que ter três caras...